Oi, rapaziada. E essa ponte aí, tem quanto tempo já que caiu? Tem muito tempo. Muito tempo já, ninguém faz nada, né? Não, não. A gente tá aí dando uma fiscalizada, valeu. As crianças aqui passaram dentro do fogo, as garrafas lentes, as crianças seriam atropeladas. Sim. Já aconteceu ali, acho que eu fiz essa volta aqui, que lindo. Imagina o seu filho tá querendo chegar na escola, que fica nessa rua ali, mas não tem como. Porque ele se depara com um valão aqui, melhor, no rio, rio do ar, e tem que atravessar e a ponte caiu. Como é que faz? Aí o seu filho tem que andar até a estrela do campinho, andar muito, mas muito mais pra chegar naquela rua ali. Essa é a realidade dos moradores das crianças aqui de Santa Rosa, Vila Ieda, Bela Vista, pessoal aqui de Cavalho Ramos, pra chegar na escola Fernando Costa. A gente tá aqui denunciando isso e fiscalizando, porque esse é o nosso papel. E eu vou mostrar pra vocês o trajeto todinho que a criançada dessa região tá fazendo pra chegar na escola. Vem comigo. Qual é, rapaziada? E essa ponte aí, tem quanto tempo já que caiu? Muito tempo já, ninguém faz nada, né? A gente tá aí dando uma fiscalizada, valeu? Fala, pessoal, boa tarde. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Com licença. Aquela ponte ali, tem quanto tempo, mais ou menos? Tem quase de seis a oito meses que caiu, né? E até agora a prefeitura... Até agora nada. Nada, né? Eu sou vereador William Siri, moro aqui em Campo Grande também. E aí, a gente recebeu várias denúncias, justamente porque a criançada quer voltar pra escola, mas não tem como, tem que dar essa volta toda, né? Aí eu tô filmando até aqui também pra mostrar. E é um risco ali que ali a tarde, de manhã, é engarrafamento. Sim. A gente vai ser atropelada. Sim. Já aconteceu ali, ó. Porque pega o engarrafamento daquele posto até aqui, as crianças querem passar ali um sufoco. As pessoas que dão essa volta toda, é um perigo. É um perigo. É isso aí. A gente vai botar nas redes sociais. Vocês se importam de botar? Não, não. Essa declaração? Não, não. Tá bom. A gente tá andando aqui ainda pra mostrar, porque a prefeitura tem que resolver não só a questão da ponte, mas todo o trajeto do Valão mesmo, do Rio, né? O Valão tá caindo também lá? Sim. Lá do outro lado a gente se forma melhor. Ah, ali também tem uma barricada, né? Por que a gente fizeram aquilo ali? Porque tava caindo. A rua tava cedendo. Ah, é pra não passar carro, pra não dar esse problema, né? Quando era de engarrafamento, os carros entravam aqui por dentro pra cortar, caminho, mas começou a cair e meteram com as quadras, senão a casa deles ia cair também. A gente bota isso aí, a gente mostra ali também pra eles. Obrigado, hein? Valeu. O nome de vocês é? Oscar. Oscar? Jeová. Jeová? Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Aí, vou mostrar pra vocês aqui a rua, aqui a Estrada do Campinho. Olha como é que o que o seu Oscar e o seu Jeová falaram aqui, ó. Aqui, ó. Como é que passa duas pessoas aqui, num ovalão desse? Com uma galera aqui? Não dá. E aqui a gente vai vendo que tem muita coisa que os moradores vão falando, né? Que não é somente a questão das crianças. Mas a gente vai mostrar ali, ó. Tá tudo cedendo também. A rua tá cedendo porque passou aqui, possivelmente numa chuva dessa, né? De verão, possivelmente. Rancou meia dúzia ali e não tem nada sendo feito. E aí, me parece que lá na frente tá tendo o quê? Uma barricada pros carros não ficarem passando. Aí, a criança tá passando aí. Tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. Não, exatamente o que a gente tá fazendo. Porque não dá pra uma poste como essa ficar tanto tempo, né? É isso aí, ó. Bicicleta, não tem nenhuma ciclovia, não tem nada. Vai passar por lá pela Estrada do Campinho, que é perigosa também, um trechinho pequeno. Essa é a realidade. Opa, senhor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. E mais, ó, outra coisa, ó. Barricada. Por que isso aqui existe? Chega aqui. Aqui, ó. Mais pra ali, ó. O pessoal parou aqui porque mais pra lá, ó. Você vê. Tá começando a cair, a... Enfim, tá te moronando tudo. Aqui, ó. Tá cedendo. É a questão da escola, que tem tudo aqui, né? Mas como é que tá cedendo? E mais um perigo pra criança era também. Então, chegamos aqui no outro lado. Vocês viram aí o que é criançada, as mães, né? Com criança na bicicleta. Enfim, dos mais variados modos pra chegar aqui no outro lado da rua. A Laposte lá. Tem vários problemas aqui que a população, né? Os moradores aqui já falaram. Mas pra chegar aqui e chegar na Fernando Costa. Essa é a realidade. De vários pontos. Cada um com seus problemas da desigualdade aqui da Zona Oeste. A gente tá aqui simplesmente fazendo o nosso trabalho de fiscalização e de cobrança. Pedindo que a Prefeitura olhe mais pela Zona Oeste. Porque não dá pras crianças, pras famílias, pros pais, pras mães. Tem que, além de ter uma vida muito difícil, ainda tem que andar isso tudo. Possivelmente, como não fui eu que falei, o Sr. Oscar e o Sr. Jová falaram lá. Falaram lá que pessoas já sofreram acidentes por conta disso. Imagina, morreu uma criança por conta que não tem uma ponte. Não dá pra gente naturalizar isso. Prefeitura, olhe mais pela Zona Oeste. Construa aqui essa ponte porque os moradores aqui de toda essa região Santa Rosa precisam dessa ponte pra ontem. A gente vai continuar nosso trabalho aqui de fiscalização, de cobrança. Porque pra isso que a gente é pago e esse é o nosso trabalho. Beijo no coração. Eu espero o mais rápido possível que a Prefeitura resolva esse problema. Tamo junto, pessoal.